Caros amigos do lado B do Metal, aqui é o Fábio, diretamente de Brasília. Hoje eu queria fazer um pedido a todos os Headbangers. Primeiramente, muito obrigado de coração pelo carinho de vocês. Estamos muito felizes, estamos alcançando a marca de 40 mil visualizações. Porém, estamos precisando de mil inscritos. Então eu estou lançando uma campanha rumo aos mil inscritos. Conto com a colaboração e o apoio de todos os Headbangers. Nosso canal, como eu sempre falo, iniciou como uma brincadeira há um ano e três meses atrás. Só que está tomando uma proporção muito grande. Está bem legal. Estamos aí na marca de 898 inscritos. Eu só tenho a agradecer. É um número muito expressivo, muito relevante. Então, graças a vocês aí do outro lado da telinha, estamos alcançando esses números aí. Eu tenho recebido e-mails do YouTube me parabenizando pelo desempenho do canal. E eu queria só agradecer a todos. Estamos sendo visualizados aí o lado B do metal. Portugal, Inglaterra, na Europa, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, São Francisco, Los Angeles, San Diego, Colorado, lá em Denver. Enfim, até no Japão, América do Sul também, Argentina, Buenos Aires, Chile, Uruguai, enfim. O lado B do metal está dando certo. Estamos indo no caminho certo. Feito com muito amor, muita dedicação. Afinal de contas, são 39 anos respirando heavy metal e colecionando discos. Então, a gente fica bem contente com tudo isso. Tá bom? Agradeço a todos o carinho. Sigam a gente no Instagram, lá do B do metal. E é isso. Então, conto com vocês para compartilharem o canal, dividirem com os amigos. Porque só está faltando 102 pessoas. Então, eu acredito que dá para a gente até superar essa marca de mil inscritos. Então, rumo aos mil inscritos. Mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês aí do outro lado da telinha, a gente consegue superar essa marca, esse número. Então, enfim, muito obrigado a todos. Um forte abraço. Gostaria de agradecer de coração, coração de metal aqui, diretamente de Brasília, Fábio. Então, eu conto com vocês nessa campanha aí, rumo aos mil inscritos. Tá bom? Muito obrigado. Heavy Metal, fucking rude.